Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, esse é o Nerd React, eu sou ele, então você que não vai ser bem-vindos, já deixa o like pro lado, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e a braba voltou! Felicia Rock, Barbie fora da caixa, visualizer. Mano, só o barba pessoal, a Felicia voltou, mano, quanto tempo que ela tá fora? Uns par de meses, hein? E, mano, eu lembro até hoje, mano, antes de eu começar o canal do Rap Geek, eu ia escutar o Rap Geek, ia escutar os 7 minutos, tal, ali, e, mano, é Felicia Rock, naquele momento, não sei se tinha outros canais de Rap Geek femininos, mas ela era a referência do momento, mano, isso daí há 4, 5 anos atrás, tá ligado? Mano, praticamente, vozes femininas pro Rap Geek, só tinha ela e a... Aquela outra garota do... que fazia parte dos 7 minutos, que eu esqueci o nome, por favor, não me xinguem, comentem aí embaixo, que também tinha nos 7 minutos... Mano, qual que era o nome? Enfim, mas depois, galera, foi uma revolução, eu lembro, mano, que o primeiro vídeo que eu trouxe, quando eu comecei o canal, os primeiros vídeos desse canal, é um vídeo dela, que se não me engano é o Chuva de Kunai, você vê, ó, de 3 anos atrás, é um dos primeiros vídeos aqui do canal, é o react dela, acho que foi o 3º ou 4º react do canal, foi um som dela, e, mano, eu já acompanhava ela um ano antes disso, e de lá pra agora eu só fui trazendo todos os sons que ela lançava, porque a mina é braba, de repente, depois chegou a Dia, que eu conheci na BGS agora no mês de outubro, aí, braba, linda demais, conheci a Dia, pessoalmente, queria um dia conhecer a Felicia, depois foi vindo as outras garotas aí no Rap Geek, tem Ju Rafaela, Amanda Areia, foi vindo aí, Fanqueira de Konoha, Mendes, e por aí foi Inu, 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 Jason Momoshizuki, e uma galera, mano, muita mina, mano, hoje em dia tem uma legião, inclusive tem até um drop, Girl Power, inclusive tem react no canal, de várias minas do Cenário Geek aí que se juntou, e, mano, o Cenário Geek, pelo jeito, é muito unido aí, todas as minas se ajudando, mano, várias minas de talento, tá ligado? E, inclusive, tem minas ficando sobre personagens masculinos, que eu acho mais foda ainda, porque ela não se limita só ao próprio sexo, mas ela pega personagens de outro sexo só por achar foda e faz uma música sobre, mano, eu acho isso muito pico, Dia é braba também. E a Felícia, mano, que começou nessa onda aí, trazendo o pop rock, o, digamos, essa, digamos, americanizada nos sons geek dela aí, mano, trazendo uma vibe muito boa, e vamos ver qual vai ser dessa aí, e, roda a ver! Voltando, mano, eu acabei dando uma empolgada demais, porque a Felícia é muito braba, 3 minutos e 35, né, saudade, né, tão feliz que ela voltou, e, play! Vai ser clipe, eu não sei o que esperança, vai ser só, deve ser um clipezinho também com ela. Olha esse 3D som bravo aí. Ó, um flow, velho! Peraí! Direita aqui! A nossa saudade e simpatia, tá ligado? E acabar com essa farsa Chegou o momento de deixar Essa barba fora da caixa Baby, tô saindo do fake Não sou mais um enfeite Quero respirar, quero me expressar Nossa, ela tá valendo bonito, né? Mesmo que não aceite Não sou mais um enfeite Quero respirar, quero me expressar Quero sair do fake Tudo que mostrei foi só uma skin Olha isso, né, velho! Há tantas camadas dentro de mim E coisas tão complicadas pra te falar Então vou cantar Maravilhosa! Tu vai estar Tu enxerga o thousands Espero que te Tu meاع o nosso stigma Mas amor Tem mais Especial Hoje eu decidi Me libertar E acabar com Essa farsa Chegou o momento de deixar Essa mão fora da caixa Baby, tô saindo do fake Não sou mais de uma enfeite Quero respirar, quero me expressar, quero sair do fake Mesmo que não aceite, não sou mais de uma enfeite Ele tá maravilhoso, olha isso Eu quero me expressar, quero sair do fake Cria muito um clipe mesmo, tá ligado? Tá muito forte Se eu tiver um inglês, não é? Não é pelo xaroto, né? Essa partida é muito falta Mas é todo mundo me sabendo que essa vida é minha Baby, tô saindo do fake Não sou mais de uma enfeite Quero respirar, quero me expressar, quero sair do fake Mesmo que não aceite, não sou mais de uma enfeite Quero respirar, quero me expressar, quero sair do fake Que isso, mano, que isso Felicia Felicia, ó Mano Mano Pica em pica A brava voltou, mano Felicia, volta mais, mano Três minutinhos e cinco? Tá bom, tá bom, né? Se fosse dois minutinhos de música ia ficar muito puto Porque voltou depois de... Mano, qual que foi a última ação dela, mano? Que faz tempo que eu reagir A última foi Coração Infeliz Que o YouTube não me notificou Eu jurava que a última era essa do Rabbit Hero Que foi um popzinho do caramba ainda Um pop rock Mano, essa do Coração Infeliz não me notificou Tá aqui, ó 104 mil views não me notificou, mano Vou ter que ver isso daqui, mano Vou ter que ver isso daqui Caramba, mano Foda Olha, mano, mas... A última que eu vi faz cinco meses, mano Tirando essa de Coração Infeliz Que o YouTube nem mandou notificação em YouTube Mas tirando essa, mano E o sino está ativo aqui O sino está ativo Tudo inscrito Não sei porque eu não reagi Mas ficou brava, né? Ficou brava É a Felícia voltando aí com tudo Felícia, volta mais, viu? Lança mensalmente aí Como fosse fazer de costume Senão... Aí bora... Bora voltar que a gente está com saudade dos teus sons E aí Se vai gostar do vídeo deixa o like pro lado Compartilha e se inscreve Ativa o sininho E a Marga do Trap voltou aí E... Falou! 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 Obrigado.